Música Lorsque l'on pense aux Pays-Bas, outre les moulins à vent, le gouda et les tulipes, on pense inévitablement aux vélos et beaucoup de vélos. Dans le monde entier, ce pays est classé pour être le paradis des cyclistes car on dirait même que 17 millions de néerlandais possèdent 22,1 millions de vélos. Face à cette statistique qui est très importante sur l'utilisation des vélos aux Pays-Bas, Madagascar n'est pas en reste car ici aussi, le vélo ou la bicyclette est un des principaux moyens de transport incontournables au quotidien des gens. Si le nom des pistes est en terre rouge jusqu'aux grandes villes où les paysans vont vendre leurs marchandises, leurs produits, le vélo est aux paysans ce que la voiture est aux citadins. Dans la découverte de cette semaine sur Canal Austral TV, j'aimerais bien partager avec vous l'importance du vélo dans les zones rurales à Madagascar. Et pour cela, on se donne rendez-vous à Imersiatusk à l'ouest de la capitale au PK25 le long de la RN1 afin de vous parler le vélo et la vie au quotidien des Madagascar sans vous faire plus attendre Canal Austral. C'est tout de suite ! Le vélo ne saurait être sous-estimé, son évolution a donné à l'homme son premier moyen de transport à deux roues. Il est bien de savoir que la première bicyclette a été inventée en 1817 en Allemagne par Karl von Reis, appelée la Loss-Machine qui signifie « machine à courir » en allemand. Elle a été brevetée en 1818 en tant que premier transport orientable à deux roues et elle connut un succès commercial. Il est arrivé même à Madagascar, un pays où les routes sont principalement des pistes. Ainsi, posséder un vélo est devenu indispensable pour les gens qui habitent en Brousse. Je vous ai retrouvé un petit pour洗emar, un petit pour un petit poursuivre une biais. Car je suis venu au de la maison de ça pour ne pas aller plus se tâchent. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est un petit poursuivre, je le suis. C'est un petit poursuivre les filles, des filles poursuivre mettre mon throughout, avec des filles au filissons, il a été pas d'oublier de la bouche au cours de la biais. Eu não estou com o dor de ficar. Você não descega o que está no capítulo. Eu faço uma esposa, com os doentes. Eu tenho a sacada... Eu não tenho uma esposa para não. Eu não estou achando... Eu vou ver... Não tenho nada. Eu estou pensando no capítulo. Eu estou enrolando Então, ela não está aqui. Então, eu estou achando uma esposa para o pulto. A minha esposa não está a minha esposa. Não vou dar uma forma de isolamento. Nós vamos ficar com os músicos. Nós vamos ficar com a gente que não vai trabalhar. A gente não vai fazer uma forma de desciadinha para o bairro. Nós vamos viver em um pouco. Nós vamos viver em um pouco. Logo que nós vamos viver em uma forma de desciadinha. Nós vamos ter uma forma de desciadinha. Nós vamos viver em um pouco mais. Eu sei como se esses americanos como isso... Fiquei em casa... Se o homem tem um trabalho... Da uma vida distante... Deu seu dinheiro... Ele falou que tinha algo... Mas você tem que ver o dinheiro também. Então... Eu... Eu só sei a senhora... Eu não tem nada sem pregada... Eu não fui embora... Eu... Eu sou uma pessoa que me ajudou a fazer uma pesquisa, uma bicicleta, uma vióloga, um ciclobos. Eu sou uma pessoa que me ajudou a fazer uma pesquisa, uma pesquisa, uma pesquisa, uma pesquisa, uma pesquisa e uma pesquisa. Eu sou uma pesquisa e uma pesquisa e uma pesquisa. A bicicleta é um dos de transport mais eficaz, porque são rápidos e permitem se rende em lugares mais longe, tudo em transportando vários poids. A eficácia do carro como um dos de transport se vende tanto em zona rural que em urbana, como o que a gente vê aqui em Mirciatusque. Em comparada à La Marche, ainda muito presente em vários lugares e amados, o carro permite ganhar tempo e de transportar mais de menos de carga. O carro é assim um escolha incontournável para as longas distâncias e ele resta redoutablemente eficaz. Os médicos são muito pequenos. Os médicos são muito pequenos, mas são muito mais saudáveis. Os médicos são muito mais saudáveis, mas são muito mais saudáveis. Eles piverem para as longas distâncias e as precisam de seu porto. Os médicos são muito mais saudáveis, mas são muito vivenidas. Os médicos são coloredas e os médicos são muito mais saudáveis. Seus amigos, porém nos amigos, nos vemos hoje. A gente se vê, porque não somos nem amigos. Eles nos dizem, porque não somos nem amigos. O que vocês fazem? Não é isso aí? É isso aí? Não é isso aí? Não é isso aí? Não é isso? Não é isso aí? Simbolo de prosperidade socio-économia, muito útil ao dia, o carro e a carreira são muito importantes em Madagascar. Esses dois tipos de moyens de transport não cessam de encontrar davantage de utilizadores, assim bem em vila que em milioes rurais. Faute de moyens para acheter de carro mais moderno, mas sobretudo, por tradição. Depuis l'époque coloniale, ao début do XXe siècle, onde eles tinham para a primeira vez, o vélo circule e roule ao longo das pistes rurais e as routes carrossables da grande isla. A Madagascar, ele é o paisão, o que a voiture aos cidadãos. A Madagascar, ele é o paisão, o que a gente tem que fazer. A Madagascar, ele é o paisão, o que é que a gente tem que fazer. A Madagascar, ele é o paisão, o paisão, o paisão, o paisão. A Madagascar, ele é o paisão, o paisão. Muito obrigado a todos eles. Muito obrigado, muito obrigado. sobre todas as pistas, o que lhe permite franchir os obstáculos diversos. Como os outros produtos fabricados, os amateurs de essas duas rodas têm também suas marcas preferidas. Escudendo o que preferem as pessoas à Imerciatowski. Como o trabalho, o trabalho é uma pessoa, que se protege as armas, ou seja, o transporte, no transporte. A lã do dia. A à fois utilizada para transportar de pessoas, de produtos agricoles e de diversos materiais, Aqui, muitos países quidem o quidem os paisibles amos e villages com seus vélos sejam uma pista em terra rouga para venderem suas vendas. É não é então não raro de ver um cortejo ou um convoi de vélos ao longo das pistas de l'Ile-Rouge. É só verdadeir e maravilhoso. E Madagascar, é isso sim. O que nós temos? O que nós temos? é a nossa atalha. É o que nós temosaged a nossa atalha. E a gente já não quebrou a gente. —A gente, aqui estamos a lavar a nossa atalha. —Você é o nosso planeta. Onde você estava que estava criando a marina? A gente nunca conseguiu nem fazer Yellow. —Eso estava no marina. —Você era um funcionamento na meta-feira. Eu vou falar sobre o Madagascar. por meio de uma bicicleta tão 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 bacana. Uma ótima découverta na região Itas à Mirciatosk, onde a bicicleta é um modo de transport muito útil à população. Espero que você tenha gostado, gostado e gostado, e tenha gostado de embarcar com nós em outras découvertes? Bem, nos vemos sempre na semana. Às vezes, eu te digo velumê! Mandei ambulesau, e... Mandei canizau, sa hiraguaiê... Vamandei avau, e... Sa hiraguaiê... Tchau!